Lá vai o machalã Bem longe se vai Na vedão é manso No rio Paraguai Oxalama sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalama sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu Oxalama vai sumindo Na curva do rio E se ela vai na guarda Eu nem sei que tem razão Fui grato Fui grato Eu feri O seu pobre coração Oxalama sem querer Tu aumentas minha dor Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi E assim ela se foi Nem de mim se despediu Oxalama sem querer Oxalama sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalama sem querer Tua aumentas minha dor Tua aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Amor